Sabe, sabe rapaziada, seja bem-vindos a mais um vídeo do Lucão, o melhorzinho de todos apenas E rapaziada, mano eu acordei hoje e pensei, nossa que vontade de perder um dinheiro Aí eu falei, é, eu vou perder um dinheiro, mas eu vou trazer um vídeo bem divertido pra vocês Que é o que rapaziada, eu vou jogar x1 contra um pro, pro, ah, eu vou jogar x1 contra um pro player Mas esse é pro player mesmo rapaziada, tipo muito, o que o cara ganhou de torneio, eu não ganhei de partida normal Cês não tão entendendo, no que que eu me enfiei rapaziada Então eu vou jogar um x1 com ele aqui valendo 10 mil gemas rapaziada Porque eu sou louco, eu sou louco, eu tô afim de perder dinheiro, eu tô afim, eu tô afim É o Lucão do perder dinheiro E eu vou aqui com ele, vou desmultar aqui e vocês vão ouvir a voz do lindo, sedutor, amassador de novinha Oxi, que 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 é, nada a ver Opa Let's go Let's go, let's go Tá pronto pra perder Ah, sempre preparado Dale Olha rapaziada, estamos aqui no x1zinho E rapaziada, não vai ter, tipo assim, um limite de, tipo assim, ah, fazer 5 acaba Não, porque eu não sou um otário Porque se o jogo, se for 5 acaba, o jogo vai acabar em 2 minutos Aí eu não vou ter um vídeo pro meu canal Eu quero perder, quero perder Mas eu quero um vídeo pro meu canal Então vai ser, tipo assim, 20 minutos jogando aqui direto Quem ganhar mais, ganha E quem vai ganhar, eu, obviamente Só que não Precisamente, assim, não Isso é doido Toma, toma otário MDK, fala para isso Quantos torneios tu tem na conta, já? Eu tenho 4 E em segundo lugar? Em segundo lugar eu tenho 7, véi Jesus amado O que o cara ganhou de torneio, eu não ganho de partida normal, rapaziada Ai, não tem condição do negócio desse, não Ai, vai ser só soco forte Não, não, pô, não precisa disso, véi Não precisa humilhar Tá usando o botão esquerdo, né? Tô, tô, tô Ah, deu pra perceber O cara me passou as visões aqui de pro player, rapaziada Esqueça tudo Vou usar o botão do soco no mouse Tá nem morrendo mais cedo agora É, antigamente Tá durando agora, é Porque nós tivamos jogando x1 ontem, rapaziada Nossa, era 2 segundos cada kill Agora o pai tá insano Oxa! Ah, mano, ele tá roubando, ele tá roubando Aí, rapaziada, já deixou o like? Então deixa o like aí, pô Rapaziada, tem que deixar aquele likezão, né? Exatamente Você tem canal do NDK? Tenho Rapaziada, o canal do NDK vai estar aí na descrição, mano Se você quiser jogar como um pro player, essa é a sua hora É Sai, sai! Pula, pula Não, não vou pular, não Ó, ah Calma, calma Eu tô calma, eu tô calma Calma, calma Calma que vai ter a hora certa A hora, a hora certa A hora vai ser a hora certa A hora vai ser a hora certa Não tem essa de hora certa, pai Tem, tem, tem Não tem, não tem Chega a sua hora, tudo tem sua hora Toma Não, não Não, não Ah, só acho que eu não tinha suco Não, não, sai, sai Bora, rapaziada 2x0 masculino Não, não Feminino 2x0 feminino Não, não, não Primeiro tá certo Primeiro tá certo Não, não Tá escolhido Não, feminino Feminino Sai, sai, sai Tô vivo, rapaziada Mano, a meta é pelo menos durar 1 minuto, rapaziada Não, sai Olha, rapaziada Ele bota e empurra Não, pera Ele dá a sua que empurra Ele só que... Calma, calma, mano Precisa vazar assim também Relaxa Ninguém sabe que eu faço essas coisas Não, ninguém ouviu Ninguém ouviu Ah, tá, tá Então tá suado Sai, sai Bora, rapaziada Rapaziada, vocês confiam em mim, rapaziada Digita... Comenta aí em quem você está torcendo, velho Por favor, torce pra mim, rapaziada Calma, 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 calma É só pra você É só pra você Olha lá Só pra você Calma, calma, calma É só pra você ficar Ó, calma Relaxa Eu tô calminho, velho Eu tô nervoso Ó, ó Ó, lá, lá, lá Ih, agora, e agora Fingi que fui, voltei Fingi que fui, voltei Fingi que fui, voltei Fingi que fui, de novo Não Eu vou passar da segunda fase? Vai Aí Rapaziada, vou jogar o torneio 3x3 hoje É de quem? Do sem fim? É Rapaziada, vou jogar o torneio do 3x3 do sem fim E eu vou passar da segunda fase porque o NDK vai me carregar E eu vou trazer um vídeo pra vocês, rapaziada Aí a gente fala perna primeiro Tô zoando Não tem como Não tem como não É só É só soco forte Pai Ainda mais que é 3x3 Vai ter outro pra te carregar também Exatamente Quanto mais gente pra carregar, melhor, rapaziada Sim Você dá o soco pedra E eu dó aquele É, você completa Você completa na gasola Só que o meu soco forte Tá ligado, né? Quando o cara toma o soco pedra E eu tô na posição certa Ixi Ixi Vai, vai, vai Ai Ih, agora não tem essa não Agora não tem essa não Vai, vai Agora não tem essa não Agora não tem essa não Esse cara é muito chato, rapaziada Que zinho Ai, eu confundi os nomes Toma! Vai, 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 vai Ah, querido É a rua Ixi Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Ai Calma, calma Rapaziada, vocês confiem Agora eu mato, rapaziada Agora eu mato Toma Matou Matou Soco forte Um soco forte desse É doido não tem quem aguente Nossa Nossa Ah, ele vai fazer Olha lá Ai, cara chato Ai, levanta boneco Feio Eu vou ganhar Vem, rapaziada Eu falei que ia ganhar Eu falei Rapaziada, eu ganhei Eu não sei quantos que tá Mas, tipo assim Pelos meus cálculos Eu sou muito bom de matemática Tá ligado? Pelos meus cálculos Tá um a um, rapaziada O que vocês acham? Quantos tá aí? Vocês contaram? Ah, é verdade Acho que a rapaziada Ele contou, mano Acho que a rapaziada Rapaziada, comenta aí Quanto vocês acham que tá Rapaziada, do jogo Eu acho que tá um a um, véi Não sei vocês, tá ligado? É, tá um a um Ou um a zero pra você Por aí, véi Ah, entendi Sai, sai Não, não vai pro lado não, rapaziada Não pode chegar perto do laser, rapaziada E nem dos blocos E nem Ele não pode pular também Boa, boa, rapaziada Ih, o pai é profissional Ih, e agora? Ih Sai, sai Uuuuh Calma, calma Ai, calma Ih, toma Ih, rapaziada Ih, vem aqui Me dá um uei Uei Pisa na cabeça Vem, vem Vem Toma, toma Que isso, como é que você só carregou? Ah, carregou Que isso, é hack Toma Dá bloco, dá bloco Lau Ah Calma, como é que não tem essa? Ai Nossa, que sorte, mano Esse boneco bateu com a barriga Ele foi Nossa Sai Isso Isso Ui Sabe que aqui o pai Não Não Ai 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 Cara 2x1, rapaziada 2x1 2x1 É isso aí 2x1 Mas corta Agora pegou certinho Pegou de jeito Pegou de jeito Lau Errei Bora, rapaziada Vamos lá Eu tô confiante, rapaziada Acho que eu vou ganhar, mano Acho que eu vou ganhar Acabei 2x1 Para ele, rapaziada O 2x2 Vai vir agora, ó Ó Ó Ó Mas é cego Tomek, rapaziada Lau Pisa na cabeça dele É para humilhar Não, não, não Uuuuuh Rapaziada No meio da bloco, não Quase Tem soco ali Era meio Vasco Ô, rapaz Ô, ô, ô Vem Vem Vem, rapaziada 2x2 Bora, rapaziada 2x2 Não esquece de comentar Para quem você está torcendo, rapaziada E eu sei que vocês estão torcendo para mim Porque eu sou muito bom, tá ligado Esse NDK aqui É meu patinho, rapaziada Cês tá ligado Ó Não, não Foi brincadeira, brincadeira Brincadeira Tomek, Tomek, rapaziada Isso aqui foi tudo calculado, mano Ah, mano O que é isso, Lucão? O que é isso, Lucão? O soco O soco Ai Quase, hein? Não, não Cadê? Ih, desgraça Agora eu vou ligar até o computador aqui Porque eu tô vendo que tá ficando bom Eu tô ficando bom, tô ficando bom Eu vou ligar o computador aqui Calma aí Não, quer dizer Tipo, eu já era bom É você que tá ficando bom do nada Tá ligado? Ah, não Realmente Você já era bom Tô sombrio Tô sombrio Tô sombrio Tô sombrio Ó Varei, varadou Barudo Tem que aprender Aprender o quê? Aprender a varar assim, ó Do jeito como? Tá De crê Tem que dar aquela paradinha pra trás Deu aquela paradinha Pum Pum Ah, garoto Ah, garoto Aprender a ficar movimentudo Aprender a ficar movimentudo Para do homem E rapaziada, pra quem não sabe Esse aqui é criador de burla, tá? Literalmente O cara criou a burla no bloco 10, rapaziada Sabe essa burla aqui Que eu faço de dois aqui Pulo? Exatamente O cara faz de três blocos Nem existe O cara, pô Mudou a física do jogo, rapaziada Não tem condição O cara faz no bloco de três, véi Olé Isso Pula agora Pula aqui Pula aqui, lixo Não Calma Ih, rapaz Não Tem Ui, tomei Tomei Tops Calma Nossa Humilhei Humilhei Nei Nei Bora, rapaziada 3x3, rapaziada O negócio tá muito acirrado, véi Não tem condição É muita habilidade pros dois, rapaziada Vocês não conseguem acompanhar, mano Não tem como o negócio desse Tá muito difícil, véi Tá muito difícil Pra saber quem vai ganhar Não tem como saber, tá ligado? Se vai assim Não dá pra saber quem vai ganhar O cara deve tá em tudo Exatamente Ó Cê viu, né? Ó O pai é pra upei Ai, sai, brincadeira Boa, boa Tomeca aqui Ó, fingi que fui e voltei Varei Fingi que fui e voltei Varei Nossa Ai, agora varou Toma Ai, porque o meu não pegou Porque o meu não pegou Não Não, não, não Ah, ainda bem que você quebrou pra mim Era pra você quebrar do outro lado Ah, ou fazer a borda de subir, né? Pra fazer efeito isso aqui É Nossa Rapaziada, já tô aprendendo aqui também, rapaziada Pegando as dicas Eu já tava aprendendo ontem Só que eu aprendi um pouquinho, rapaziada Se não, já estaria 70x0 Mas como, tipo, eu aprendi um pouco Então tá 3x3 Ai Ai, nenhum dos dois pegou Caramba, aqui, ó Não Não Ganhei 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 4x3, 4x3 Bora, rapaziada 4x3 Eu tô achando fácil, hein, rapaziada O que vocês acham? Não sei vocês Mas eu acho que eu vou ganhar, velho Nossa, eu também, velho Tô com... Nossa, você ainda aqui chorando Eu também acho, hein Olha Varador profissional Esse Moscou eu peguei no seu... Opa! Foi mal, falei errado, falei errado Apaga, rapaziada Não, não Ah, mas você foi tocado, cara Tu quebrou o bloco, velho Não, mas aí eu quebrei Porque eu tinha que dar o soco Tinha que dar o fecho Exatamente Toma, toma na cara Oh Ah, ah Isso aí não dá não, rapaziada Olha esse cara Olha esse cara Ah, velho Aí não pode, não pode Tá usando hackers Aí, errei Isso, calma Calma Aí, calma Vai, otário Toma Toma O que é isso, Lucão? Sai, sai Faz a burla de novo Boa, boa Toma Toma Rapaziada Para Ai, não pulei Toma O que é isso, Lucão? Não Eu ia ganhar Eu ia ganhar Ai Rapaziada Bora, rapaziada 4x4 Deixa o seu like Comenta aí Para quem você está torcendo Eu não sei para que eu fico pedindo Para quem você está torcendo Porque, mano Todo mundo sabe Que a rapaziada está torcendo Para mim Porque eles estão vendo A qualidade Da minha gameplay Os caras ficam impressionados Ai, ai Vamos dar um teste no laser Ai Boa Me botou para cima É isso Não, não botou nada não, rapaziada Apaga Ai, pô Se pega Se pega não ia acontecer nada Porque, pô Não ia acontecer nada Opa, calma Calma, calma Calma Tô calma Tô calma Tô calma Não, tá calma não Dá para você ver, ó Olha lá Morri Tocão Hum Esse socão forte, pô Machuca, tá? Ai Pisei na cabeça Hum Bora, rapaziada Não está conseguindo não Só eu, minha Rapaziada, amanhã Toma Amanhã vai ter vídeo de torneio, hein, rapaziada Porque eu vou carregar o MDK aqui Como vocês estão vendo, velho Realmente O cara vai me dar aquela carregada Porque eu não dou conta Como? Ai Eu ganhei Ai, tu vai bater Ganhou nada Ganhou nada Quebrei tudo Que isso Morri, morri, morri Sou imorrível Invencível Intudocável Não Ganhei Ai, eu ganhei Ficou igual Ai, rapaziada Ganhei, ganhei Pisei na cabeça Calma, maluco Eu tô calma Eu tô calma Quatro a quatro Quatro a quatro Quatro a quatro Tá muito disputado, velho Ai, errei Sim Nossa Que sorte que não pegou em cheio, velho Ai, quebra aí, trouxa Eu vou quebrar Ai, eu vou quebrar a cara dele, rapaziada Agora é tu Porque tá cinco a quatro, velho É, realmente Sim Mas a virada vai vir, rapaziada Vocês tá ligado que eu sou o melhor? Ó Calma 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 Toma Toma Ai, se caiu, rapaziada Se caiu, não dá, velho Ufa Mano, agora tá ficando difícil, rapaziada Porque ele abriu dois pontos de diferença, mano Cinco, seis a quatro, rapaziada Mas acho que ainda dá, rapaziada Confia, mano Eu sou bom, mano Eu sou bom Ainda tem tempo Ainda tem tempo Ainda tem... Tem três minutos Três minutos pra virada, rapaziada Eu vou ganhar Vou ganhar Vem, vem Seja cinco É bom que eu já pego uma dica pra hoje, rapaziada Eu vou ficar insano Daqui a pouco vai aparecer Lucão ganhando o torneio, rapaziada Exatamente Lucão ganhando o x1 Torneio x1 do Nicó Fezes Nicó Fezes? Sim Bora, rapaziada Seis a... Não Seis a quatro Seis a quatro Não, seis a quatro não Seis a cinco Quer roubar, é? Quer roubar? É Eu sei que tá querendo roubar pra mim aí Olha, minha cabeça entrou dentro do bloco, filho Que isso? Não Toma Bora, bora, bora Bora, bora Ah Não queria quebrar esse bloco Toma, quebra aqui Quebradinho aqui Calma Fiz que fui, voltei Prolei Errei Relaxa, movimentação Toma E agora? Toma Toma esse bloco, toma bloco, toma bloco Toma bloco Nossa, o cara não pula O cara é impulável Eeeh 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 Ai Fingi que ia quebrar Trolei, passei por cima Ih, passei por cima também Passei por cima também Que eu sou bom Ai Trolei Toma Fingi que fui, voltei Sai E agora, hein? E agora, hein? E agora, hein? Hahaha Rapaziada É agora a hora da verdade 6x6 Quem fizer Ganha, rapaziada Pra quem vocês estão votando Já deixa o like Se inscreve no canal E o canal do NDK Tá na descrição, rapaziada Se você quiser ficar bom assim Que nem eu E que nem ele É só se inscrever lá, rapaziada O cara é o profissional O cara é ganhador de torneio O cara é mamador de tudo Lá Ganhador de tudo Foi mal, falei errado É, agora sim Agora sim Boa, boa Uh Rapaziada, não sei vocês Mas eu acho que eu vou ganhar Ai, eu queria dar o bloco Pra ele não furar o Experiência pra... Ele vai ganhar, rapaziada Experiência pro próximo vídeo Toma Uh Quando pisa na cabeça É a humilhação, rapaziada Ó Não, não pisou Não pisou Não pisou Pisou não, pisou não Sai Não pisou, não pisou Ih Quer que eu pise, então Quer que eu pise, então Eu vou pisar Não, não, não Calma Calma Errou, errou, errou Bora, rapaziada 6x6 O negócio... Quasei a play agora Ai Quase... Uh, que cara cagado Tem aquele bloco ali Nossa, toda hora Que eu vou dar um... Tem um bloco na frente Não Por favor Não Meu bloco deitou Baiano Bom, rapaziada Esse aí foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E comentar alguma coisa aí, rapaziada Obrigado aí pra vocês que votou em mim Que eu sei que tipo A maioria votou em mim Porque sabe que eu sou bom Mas eu perdi sem querer, rapaziada Eu deixei ele ganhar Fala tu, NDK É, rapaziada Então, é isso aí, velho Eu achei, tipo Bem acirrado Sim É, por mais que eu joguei com o monitor desligado Até 6x6 Aí eu liguei agora no finalzinho Pra ficar com uma disputa da... Ah, aquela disputa da Champions, tá ligado? É isso aí Ficou bem acirrado Ficou bem acirrado Só deixa aquele likezão aí Tem que fazer Dá aquela comentada, né Que o... Não sabe que ele é horrível Aí, rapaziada Esse cara tá de brincadeira já O canal dele tá na descrição E tamo junto, rapaziada Dá-lhe, dê-lhe, 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 dê-lhe